Eu estou na Califon há uns 15 anos, tenho dois filhos, um de 22 anos e um de 17. Eu sou agente comunitária de saúde e quando eu busquei a renda extra, era para uma renda mais por conta de que tinham os estudos dos meus filhos e eu teria que ajudar a bancar junto com o meu marido. E aí busquei a Califon. Ah, eu sempre tive o desejo de ser mãe e se fosse só por mim eu teria tido mais de dois filhos. Na vida existem os desafios, a gente sabe que existe, mas a gente tem que ter impulso de ser firme nas nossas decisões. Eu procurei vender a Califon para mim ter a renda extra, porque sempre foi assim lá em casa. Eu, o meu salário, eu contribuía com o meu marido nas despesas de casa. A renda da Califon era para mim manter o meu vestir, vestir dos meus filhos nas minhas outras coisas e sempre foi assim. E aí, quanto mais eu vendia, mais eu queria vender para me dar o melhor, para mim e para os meus filhos. Não me vejo parar de vender, não. Parece assim, não sei, tem vezes que a gente está sem nada no bolso. De repente a gente recebe um dinheirinho ali, eu taco lá e como é que a gente vai parar de vender? Eu fico me perguntando, sabe? Aí eu não me vejo sem vender, não. Não me vejo. Graças a Deus minhas freguesas são maravilhosas, não me dão trabalho. Quem usa Califon sabe a qualidade, o conforto e como eu já vi seu vindo há muito tempo. E eu não é mais nem sacrifício, é prazer mesmo. Minha primeira moto eu conquistei, aí foi trocas. Eu fiquei viúva, vai fazer três anos, eu não tenho outra renda. Então só é o meu trabalho e minha renda de Califon. Só são esses, eu pago o colégio do meu filho e mantenho a minha casa. Água, luz, comida, internet, lazer, transporte, gasolina. A mulher tem que falar, aí o que eu conquisto, bicicleta de marcha. É tudo, é tudo. Minha renda, eu só vendo Califon. Só vendo Califon. Quem me conhece, sabe, eu só vendo a estrela. Ai mulher, mãe é assim, mãe é dádiva de Deus, né? Mãe é, só sabe o amor de mãe, quem é mãe, né? Mas assim, mãe é um amor, é um amor, é proteção, é... Mãe é tudo. E assim, a gente que quer o melhor para os filhos da gente e que não tem como buscar alguma coisa, ou quer uma renda extra, vá lá na Califon, converse com as meninas.